Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição em 1997, de hoje, terça-feira, dias namorados, 12 de junho de 2012, dias namorados aqui no Brasil, vamos às manchetes. Saí de tal para o concurso da Polícia Federal, exclusivo, atuação da milícia leva à justiça a convocar forças armadas, DRE pede exército nas ruas do Rio até a eleição. Sônia Braga briga com a Globo por causa de Gabriela. Namorar engorda, mas é bom. Estas outras notícias de capítulo dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Fuxico, e com algumas notícias do site ProtejaDeusFilhos.org, além da piadinha de hoje. Hoje tem seu Coringa, da promoção do dia, cozinha do dia, do seu jornal O Dia, da promoção dos salheres, e hoje tem seu meu 3, da promoção do dia, do dia, dos vasilhianos. Ok? O Jornal André Amorim começa. Estas outras notícias do Cine Saber, vamos lá, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compra o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. E aí O que é isso? Quem quer honrar a burgues? Quem quer honrar a burgues? Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra Nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro Diariamente da meia-noite às cinco da manhã Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério do CNHC de Nova Iguaçu na Rádio Tropical AM 830 KHz Sábados, da uma às duas da tarde Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais E um dia A pílula que mata a sede Um certo dia um português decidiu inventar uma pílula que mata a sede Teste vai, teste vem E ele conseguiu achar a forma Mas só funcionava com cinco copos d'água As notícias, por favor E agora no Jornal André Amorim Oi, 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 oê Jornal Chico de Notícias até o fim E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Exclusivo A atuação da milícia leva a justiça a convocar forças armadas TRE pede exército nas forças do Rio até a eleição Militares que já ocupam a cidade para Rio Mais 20 ficariam até outubro Zona Oeste, Baixada, Rio das Ostras e Campos São áreas que preocupam Detalhes na página 8 na coluna informe do dia Na página 24 sai edital para o concurso da Polícia Federal São 600 vagas para candidatos com nível superior Salários chegam a 13,3 mil reais Detalhes na página 24 do dia Na página 9 na sessão Rio de Janeiro Igreja Católica convida a Plácio do Domingo Para cantar na visita do Papa Na página 32 na sessão Ataque Finalmente, Flamengo puxa para o profissional Tomás Adriano e o filho de Bebeto Provavelmente deve ser o Mateus Nas páginas 40 e 41 na sessão dia D Sônia Braga briga com a Globo por causa de Gabriela Em desabafo na internet A atriz fala em incompetência Falta de respeito e má fé da emissora Na página 21 na sessão Economia Calendário para o pagamento de atrasados do INSS Vai sair amanhã Na página 14 na sessão Rio de Janeiro Crânios humanos são encontrados em plena Avenida Presidente Vargas Na página 31 na sessão Saúde E nas páginas 22 e 23 na sessão Economia Namorar engorda Mas é bom No dia dos namorados, pesquisa revela que homens e mulheres Engordam até 10 quilos um ano após o início da relação Os professores Laila Batista e Rafael Barbosa que o digam Juntos já ganharam 18 quilos Mas como a data é para comemorar O roteiro mostra onde é mais barato Roteio mostra onde é mais barato E agora As notícias do site ProtejaSocis.org Sacernote Manel Pousa Paga abortos e não é excomungado A igreja calvarde por não enfrentar o assunto Barcelona O arco-bispo de Barcelona não excomungara o padre Manel Pousa Após um processo administrativo Que foi lançado em 15 de março após a publicação de sua biografia Segundo o comunicado de Info Católica Pousa não incorreu na censura de excomunhão Por não ter ido com a intenção do crime E porque não tinha cumplicidade com o aborto principal E completamente determinado e levado a cabo Por duas meninas em situação financeira muito precária Sejam abusos sexuais para os abortos A pena deveria ser a mesma a pagar para estes padres que cometeram abusos Rechaço total contra Monsenhor Andrés Arteaga Por ser encobridor Monsenhor Andrés Arteaga Rejeitado por dar apoio ao sacerdote Caradima Chile Os parqueanos mostraram uma rejeição total Monsenhor Andrés Arteaga Durante a comunhão na missa de Domingo de Ramos na catedral As pessoas não receberam a comunhão do bispo Uma atitude que muitos atribuem ao apoio que o padre deu a Caradima Disse o discardeal Francisco Javier Erra Suiz Que pediu desculpas às vítimas do padre Fernando Caradima Em CNN Chile Uma imagem como o arcebispo auxiliar de Santiago Andrés Arteaga Está posicionada para dar a comunhão durante a missa Mas nenhuma das pessoas vieram para receber Todos fizeram fila onde se encontrava o arcebispo Ricardo Arteaga E outros dois sacerdotes Recebemos que o mundo acorde completamente E que vamos ver logo todo esse sistema religioso corrupto para baixo Não resta muito tempo A contagem agressiva já começou Faltam 18 dias para a transformação de nosso pai Jesus Cristo Homem E agora as notícias do site Bofo Chico Michel Teló compra apartamento de um milhão e meio de reais em São Paulo Fantástico visitou o cantor em sua humilde residência O Fantástico da Rede Globo apresentou no domingo dia 3 Uma reportagem sobre o novo apartamento de Michel Teló em São Paulo A repórter visitou o cantor que a recebeu com muito bom humor Seja bem-vindo a meu humilde residência Disse O cantor que vive sua melhor fase da carreira Acaba de comprar o primeiro apartamento depois da fama É uma cobertura que segundo 4 corretoras consultadas pelo Fantástico Vale cerca de um milhão e meio de reais São 220 metros quadrados Dois quartos Uma varanda no 28º andar Com vista para a zona sul de São Paulo Michel se mudou para a cobertura há um mês Antes ele morava em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Ou em Mato Grosso do Sul O cantor ainda está se acostumando com a cidade nova E com os vizinhos O apartamento tem até o furão Capaz de eu botar umas toalhas aqui para ficar bem tranquilo Depois se esparram no sofá Aqui é gostoso para deitar e não fazer nada É tão difícil não fazer nada hoje em dia Aqui tem uma churrasqueirinha pequena Lá de Mato Grosso do Sul Meu pai veio, fez a churrasqueira e falou Isso aí é churrasqueira? Só tem poeira Não foi feito nenhum churrasco aqui Revela o cantor Com a agenda lotada Michel não vai aproveitar muito do novo AP Eu devo vir neste mês de junho Agora uns 3 dias para casa Julho? Só uns 2 dias Porque em junho Acho que são 25 shows Conta Nessa correria Sobra pouco tempo para curtir a casa nova Várias coisas na minha casa Por exemplo Eu não tive tempo de inaugurar Revela No apartamento Tem coisa que ele nem sabe para que serve Outras ele conhece muito A sanfona tem de estar sempre a mão Comenta O quarto de Michel não tem nada a ver com a letra da música A cama não está quebrada E tem cobertor gostoso Brinca Michel também é organizado Aqui Aqui estão as camisetas dos times Nesta turnê que eu tive na Europa A gente passou por Portugal E ganha a camisa do Porto Tem chuteira Esse aqui é o ganho do Marcelo Do Real Madrid Ganha de presente Lembra? No banheiro ele conta Que não deu tempo de relaxar na idobrasagem A banheira eu não inaugurei ainda O dia que eu fui inaugurar Ela vazou tudo Tem uma TV aqui Foi em um hotel Que eu passei um dia E eu achei tão legal Conta Michel demorou mais de oito meses Para montar o apartamento Do jeito que queria O cantor mora sozinho Ele inclusive sabe arrumar a cama Na cozinha ele mostra O que ele sabe fazer Meu ovo frito é bom Conta Para cuidar de tudo Michel conta com a ajuda de Maria Ilza Ela revela algumas preferências do cantor Feijão e arroz É o que ele mais gosta Gosta também de carne E soronó Ilza revela ainda Que é apenas a terceira vez Que o cantor Que vê o cantor em casa E agora A última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias Até o fim Madonna mostra seio na Turquia E irrita religiosos MDNA World Tour Começa a gerar polêmicas Madonna continua a casar polêmica Com sua nova turnê MDNA World Tour Depois da cantora Ter colocado a sua ática Na testa de Marim Lepan Em que ela vive E de beijar Uma bailarina na boca Em frente a uma plateia Basicamente islâmica Nos Emiras Aves Ela contou de novo Dessa vez Na última quinta-feira Dia 7 Em seu chão A Turquia A rainha do pop Mostrou o seu direito E levou o público Ao delírio Madonna visita Pontos de Istambul Esportada por seu gato De 24 anos Mas a comunidade A comunidade do país Não gostou Nem um pouco De ver o ser da diva Exposto no palco Os líderes religiosos Condenaram a cena E declararam Que Madonna Não é bem-vindo Ao seu país Por não respeitar Sua religião Muito obrigado Acompanhe igual A audiência Jornal André Mourinho Edição 1997 De hoje Terça-feira 12 de junho De 2012 Fica por aqui Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor diretor Vida abençoada A cobertura genical contigo Assim é Abençoada Mourinho 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 Mourinho